Já ouviu aquela frase? Nunca é tarde pra recomeçar. Mano, você tá com medo de recomeçar? Cara, você começou agora, seu progresso, mano. Você tem muito pela frente. Não desanime. Corra atrás. Você vai conseguir, rapaz. Salve, rapaziada. Pra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro, mano. Rapaziada, caraca, esse vídeo tá muito polêmico. Que eu vou contar algumas coisas pra vocês, cara, que acontece dentro do cenário. Mas antes de mais nada, eu queria pedir de coração, cara. Que vocês deixassem muito like nesse vídeo. Eu preciso muito do seu like, cara. É tudo ou nada agora, rapaziada. Sério mesmo. Deixa o seu like nesse vídeo. Você pode estar me ajudando muito. Se você não é inscrito, se inscreva aí. Que eu tenho muita coisa pra revelar e contar pra vocês aqui. Sobre essa parada aqui. Sobre o nosso cenário. Sobre o Free Fire. Mano, muita coisa vem acontecendo. E, cara, eu fico triste. Triste. Por quê? Eu jogo limpo. Sou mobile, né? Praticamente. Ah, mas você usa o Mobiped aí, Frafra. Cara, se isso aqui, pelo menos, me ajudasse pra alguma coisa, eu já seria uma lenda, né? O tempo que eu tô jogando aqui, eu acho que tem oito meses. E nada ainda, sabe? Jogo aqui bem logo. Olha as balas que eu dou. Pera aí, né? Também dá pra relevar, né? Mas, rapaziada, o cenário tá tenso, cara. Tenso. Ontem eu tava conversando com um menino e falando sobre os emuladores e tal. E, pra quem não sabe, eu comecei a treinar no emulador também. Porque o cenário, mano, simplesmente tomou conta. Ele tomou conta, mano. O emulador tomou conta do cenário. Ninguém consegue fazer mais nada. Se você for o emulador, você consegue jogar. Você consegue se destacar. Agora, se você for o mobile, mano, as coisas estão muito mais difíceis. Nossa, olha o capinha, mano. Tá bem da horinha, viu? Então, eu comecei a jogar no Mopipad com a intenção de ter uma movimentação bacana. Ter um progresso bacana. E logo eu vi, cara, que eu consegui ter isso, sabe? Eu consegui jogar mais ou menos. Consegui ter uma evolução boa. Vocês podem ver aí que é uma jogabilidade bacaninha. Você entendeu? Porém, o cenário, mano, evoluiu muito, rapaziada, de lá pra cá. Eu lembro quando eu jogava no Mopipad. Eu vejo aí que tem muita gente que joga no Mopipad. Mano, se você ver um cara jogando no Mopipad, mano, tem que dar as honras pro cara, mano. Dar valor, moleque. Mano, é muito difícil jogar no Mopipad. É muito complicado. É muito bugado. Mano, essa galera merece respeito, tá ligado? Tipo assim, muito respeito mesmo. E hoje, todo mundo sabe que tá muito difícil trocar com o emulador, mano. Infelizmente, o cara começa com um mês no emulador. O cara já esbagaça. Mas não é todo mundo que tem condição de comprar um computador pra jogar no emulador. Vocês sabem disso que muita gente joga num celularzinho ali. Até um celularzinho, por exemplo, baratinho. E hoje em dia o jogo tá evoluindo tanto, tanto, mais tanto, que, mano, nem um celularzinho mais quer rodar o jogo. Então, você sabe, cara, como tá ficando o jogo. Tá se tornando aquele jogo, assim, mano... É... sei lá, cara. Eu não sei nem o que distinguir do Free Fire hoje. Eu que comecei bem assim, mano. Comecei no GamePad. Vim pro Mopipad. Agora tô indo pro emulador. Eu tô conversando com vocês aqui. Tendo que trazer uma experiência. A experiência que eu tive. O que eu sinto dentro do meu coração mesmo a respeito disso. Cara, é muito complicado trocar com o emulador, rapaziada. Simplesmente. Eu só tenho isso, alguma coisa pra dizer pra vocês. Tá muito difícil. E o cenário tá cada dia assim. Vocês podem ver que quanto mais... É... o que mais atrai gente hoje em dia em lives. As lives mais bombadas são de emuladores. É... o próprio El Gato mesmo saiu do mobile. Foi pro emulador, tá amassando, tá jogando muito. Pelo tempo que ele tá jogando. Não adianta o cara falar... Ah, o gato tá usando um monte de coisa lá, não sei o que. Tá nada, mano. Tá nada. Você pode abrir o emulador aqui. Você começa a se movimentar aqui. Você vai ver. A movimentação é top, cara. Ah, você pode botar o Regis. É... o problema é isso aí. O problema é o Regis. Todo mundo usando o Regis. É... o macrozinho no emulador. Todo mundo pode fazer também. Não é difícil. Você entendeu? Mas é muito mais fácil fazer isso sem macro, mano. É... eu tô treinando o Geo aqui. É muito fácil, mano. E olha que não tem nem... Sei lá... Dias que eu tô mexendo no emulador aqui. Então, tá muito complicado. Eu... eu entendo a galera que joga no Gamepad aí também. E sente a dificuldade. E quer evoluir. Quer trocar, sabe? Tem hora que fala... Caramba, mano. É... o que que eu vou fazer, velho? Tem hora que... Não, eu sei que tem hora que... Mano, fica aquela coisa ruim. Difícil, velho. Que o cara fala... Ah, velho, mano. Vou desistir, velho. Mas, mano, desiste não, cara. Às vezes você tem que tentar evoluir. Buscar coisas diferentes. Você entendeu? Sei lá, eu tô me aventurando aqui. Eu sou um aventureiro, cara. Olha onde eu tô aqui. Mobiped. Tô trazendo conteúdo pra vocês. E vou continuar trazendo, tá? Eu estou treinando no emulador. É bem diferente de eu ir pro emulador e pronto. Vou virar bagaçador lá e tchau. Falou pra vocês. Não. Ainda sou um jogador de Mobiped. Aqui, 100%. Tô treinando no emulador. Não saindo do Mobiped. Porque até então é a única... Eu só sei jogar aqui. Eu não vou pro Gamepad. Porque eu não gosto do Rush lá, né? Movimentação de Rush. Olha isso aqui, ó. Fertilidade. Opa, capinha é bom, né? Então, rapaziada. Tá cada dia mais complicado, velho. Trocar com o emulador. E o cenário tá muito puxado pro emulador. É o emulador usando um monte de coisa, um monte de paradinha. Programinha pra não passar da cabeça. Errar que é zorrado todo que os caras usam aí. Mano, tem tanta parada que o emulador usa. Aí, velho. Pra gente que joga no celular, mano, fica o quê? Só o suco, mano. Os caras falam... Ainda os caras ficam tirando onda. Olha o mobile aí, ó. Olha o mobile aí. Você entendeu? Mas assim, mano. Eu queria só falar pra vocês. Não perder a esperança, cara. Levantar a cabeça. Se você tá aí desanimado em jogar no seu celular. Desanima não, cara. É só... Mano, só tá começando. Tem muita coisa pela frente aí, cara. Mete as caras. Vai pra cima. Tenta mudar o seu jeito de jogar. É... Bota cinco dedos aí. Quatro. Evolua. Treine. Tu vai chegar lá, velho. O negócio é não desistir. Eu... É... Tô treinando no emulador aqui. Eu sinto muita dificuldade, mano. É difícil, né? Fácil? Não. Vou dizer pra vocês, viu? Tem hora que meu amigo e eu falo... Pera aí, velho. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu vou voltar aí pro meu... Bagulho mobilezinho que eu fico ali fazendo minha skillzinha de boa. Não tenho dor de cabeça. Meus strafezinha ali mobile, ó. Falidão. Pinando o tiro. Mas pelo menos, ó. Pelo menos eu tô jogando, ó. Bota o meu gelinho na cara do cara. O primo daquela balançada, ó. Movimentação de emulador, ó. Bota o gelinho agachando. Pra que eu vou querer coisa melhor ou mais? Não é não, rapaziada. É que, mano... O cenário... Só dá brecha pra emulation agora, mano. Só quem se destaca é emulation. Só tava assistindo o X1 do bochecho ali, mano. Tava tendo o Vralzinho e o outro trocando. Mano... É... É até engraçado de dizer, velho. Mano, os caras tavam no chat. Cara, chama logo os emuladores. Chama logo os emuladores. Não queria assistir o X1 dos mobile, velho. Você entendeu? É isso que eu digo. Mano, caraca. Como que o cenário tá diferente. E tá obrigando a gente a mudar. Né, mano? Eu tenho saudade daquela galera. Né? Porque tava descobrindo as coisas. Peguei o Gamepad. Comecei a jogar. Mas isso é passado. Rapaziada, obrigado pelo carinho. Ó, deixa o seu like aqui agora. Se inscreva que eu vou trazer um conteúdo super top pra vocês. Mano, amanhã eu vi de novo trazendo as configurações. Minhas configurações. Tá? Então deixa o likezão aí agora. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E tamo junto é nóis que vem novidade aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri